A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, mais uma dica para o seu sabadão. Eu estou diretamente aqui do Maná Delivery. Olha, eu vou te falar, viu? É uma ótima dica para você hoje à noite, sabadão, e também domingão e durante a semana para você provar o melhor lanche da cidade que fica aqui na Avenida Airão, em frente ao pronto-socorro Santa Júlia. É a dica, viu? Então pegue essa dica, anota aí o nosso número do WhatsApp para você fazer aquele pedido. Olha só essas delícias que você está vendo na sua tela. Você que acabou de acordar, está tomando café ou está pensando o que é que vai almoçar, mas está te dando a dica, a dica direto, logo do Maná Delivery para você se programar para hoje, viu? Sabadão, domingão e durante a semana. O Renison está aqui para falar mais dessas delícias. Foi um sucesso, hein? Sim. Muito obrigado por estar participando do seu programa. É um sucesso. E hoje eu vim aqui falar do Combo 6, do Combo 1, da Pizza Burger, da nossa sensação, que é o nosso hambúrguer artesanal. Então vamos lá, para quem está nos assistindo, Combo 1. Combo 1 é 3 x salada e um pet baratão, 18 reais. Combo 6, 3 quicães especial, um pet batata, 28 reais. A nossa Pizza Burger, que é o nosso mais novo lançamento, ela custa 50 reais, vai com um pet. E também temos a nossa sensação, que é o nosso lançamento, o nosso hambúrguer artesanal, que é somente 12 reais a unidade. Baratão. Essa é a dica para você e toda a sua família. E olha, uma dica imperdível, porque Sabadão pede um lanche do melhor lugar. Sim, Maná Delivery, o lanche das Blog, que você tem Combo aqui com a gente. É 9211-8657. Entregamos em toda Manaus, com a taxa de entrega conforme o local. Você manda, a sua localização fixa pelo WhatsApp, a gente passa o valor. Entregamos em toda Manaus. 9211-8657. Ligou, pediu, chegou. Tem algum limite de valor, de algum pedido, para entregar em toda a cidade? Não, você pediu um x-salada, a gente está entregando com toda a moicaria na sua casa. Então pronto, o número está na tela, para você entrar em contato. Salva aí, ó. Salva aí com o Maná Delivery, para você pedir. Na hora que bater aquela fome, sábado à noite, domingo à noite, você diz assim, eu preciso e eu quero Maná Delivery, que também está muito presente no Instagram, nas redes sociais. Sim, arroba Maná Delivery, né? Maná Del, V-R-Y, só seguir lá, que a gente segue de volta. Também temos no Facebook, Maná Delivery e no WhatsApp. A gente entrega das 16 horas até meia-noite. Final de semana a gente vai até uma da manhã. Então pronto, essa é a dica do programa. Aqui tem, está com água na boca? Então fica mais. Olha só essas delícias na tela. E vamos falar do cardápio mais completo de Manaus. E olha o tamanho desse cardápio também. A gente é dono do maior cardápio de Manaus, com muito orgulho. Venha conhecer o maior cardápio de Manaus, Avenida Irão Centro. Nos app, só é digitar Maná Delivery, apareceu Avenida Irão, só confirmar, e venha conhecer o maior cardápio de Manaus. Agora o grande barato disso tudo, que você que está nos assistindo, também pode montar o seu combo. Estou com a família grande, você pode ligar, entrar em contato com a gente, e montar também o seu lanche. É o famoso alacarte, né? A gente tem nossos combos montados, nossas barcas montadas, mas você pode estar montando para a sua família, não importa quantas pessoas são, a gente atende você. Está com água na boca? Olha esse clipe! Clipe das delícias! Agora atenção, muita atenção, semana passada foi um sucesso, eu quero agradecer a tua audiência, a tua participação, você dos quatro cantos da cidade, chegou a hora de você participar, viu? De você ganhar um combo completo, esse combo que você está vendo, você pode mandar o seu WhatsApp agora, quem sabe não é você que vai ganhar, hein? Sim, foi um sucesso, né? Chegou muito o WhatsApp, a gente teve uma dificuldade, mas a gente fez o sorteio, e a ganhadora está aí, mandou o vídeo dela, mandou a foto, então é isso aí, quer concorrer, só mandar o WhatsApp, e tamo junto. Aqui é Eliane Souza, e acabei de ganhar uma barca, do Maná Delivery, do programa Aqui Tem. Bom dia, gente! Qual é o número do WhatsApp? Está na tela, mas para ficar na mente, dos nossos telespectadores. 99211-8657. Então pronto, aproveita, pega o teu celular, vou esperar, vou esperar você pegar, enquanto você está olhando, esse combo delicioso aí, ó, aí você manda agora, 99211-8657, 99211-8657, quem sabe esse combo não vai aí, para a sua casa. Você gostou, né? Pois é, deu fome, né? Então anota aí, salva aí no seu celular, no seu WhatsApp, o nosso número é o 99211-8657, é o número oficial do Maná Delivery, para você, quando bater aquela fome, pedir. Horário de funcionamento? A gente funciona todos os dias, de segunda a quinta, na mesa, das 16 horas. O delivery de segunda a quinta, das 18 horas até meia-noite, de segunda a quinta. Nos finais de semana, o delivery, nas 18 horas até uma da manhã. Maná Delivery, 9211-8657, ligou, pediu, chegou. Aceita cartões também? Cartão de crédito e débito. Essa é a dica do programa, aqui tem do seu sábado, para ficar o seu sábado, muito mais completo. Muito obrigado pela tua participação, Anson, estamos juntos. Estamos juntos, toda a honra e toda a glória, ao Senhor sempre. Já mandou seu WhatsApp? Ainda não? Na tela, vai mandando, bora participar, gente. E o sorteio é hoje, viu? Quem sabe não é você, que vai levar esse combo completo, do Maná Delivery. Essa é a dica, do A que tem. que maravilha, que delícia, que delícia, hein? Você ainda tem essa chance, viu? De participar e ganhar essa linda, maravilhosa, completa, perfeita. É, meu amigo, barca, eu estou falando da barca do Maná Delivery, número na tela, para você enviar agora mesmo o sorteio, daqui a pouquinho, viu? Nas redes lá do Maná Delivery. Então participa, vai participando, vai enviando o seu WhatsApp, quem sabe não é você que vai ganhar essa barca hoje. E também está valendo ainda o sorteio do Castelinho Material de Construção. É, meu amigo, você pode enviar agora mesmo, seu WhatsApp está na tela, está na tela, está na tela o WhatsApp. É, meu amigo, para você ganhar 100 reais e comprar aquilo que você quiser lá no Castelinho Materiais de Construção. Vamos ficar muito bem informados, hoje, sabadão, QR Code na tela, é do Portal Norte de Notícias. Aproxima aí a câmera do teu celular, para esse QR Code que está aparecendo na tela, para você ir diretamente para o Portal Norte de Notícias, ficar por dentro de tudo que está acontecendo, hein, Manaus, no Brasil e no mundo, e principalmente a agenda cultural do nosso Portal Norte de Notícias. É só aproximar a QR Code e você vai ficar bem informado. Ainda hoje, na programação da TV Norte Amazonas, você tem um encontro, é claro, com alegria, Manil Show 1215, é, hoje tem atrações, viu, nacionais. Isso mesmo, então não perde essa oportunidade não, para você assistir com toda a sua família. Sim, hoje, no Manil Show. E ainda hoje, você tem um encontro com a informação, com credibilidade, na nossa emissora, é o nosso Norte Notícias, o jornal completo, na apresentação, Alex Costa e Mariana Rocha, hoje, viu, sabadão, para você, é claro, fica muito bem informado de tudo que está acontecendo em nossa cidade e também no Amazonas. Norte Notícias é o nosso jornal, viu, eu quero agradecer a tua audiência, a tua participação, a tua companhia, você que é empresário comerciante, você que tem o seu segmento comercial, tem o teu produto, aí você diz assim, quero anunciar, viu, gostei do programa, quero fazer parte dessa emissora, número comercial está na tela, para você entrar em contato agora mesmo, sabadão, e saber muito mais, como é que você faz, para participar, é claro, dessa programação, do programa, que tem também, ter o teu comercial, aqui na nossa emissora, entre em contato com a gente, tenho certeza absoluta, que você vai amar planos, muito especial para você, um plano que vai caber, no seu bolso. Seguinte, a gente tem um encontro marcado, segunda-feira, no programa agora, Minuto Oferta, e o Na Minha Casa, agora, e no próximo sábado, 15 para as 9 da manhã, você ter esse encontro marcado, eu, você, você e eu, no programa, aqui tem, sabadão muito especial, sabadão de compras, sabadão de dicas, você sabe, você encontra aqui, na TV Norte, Amazonas, fique agora, com o sábado animado, e até o próximo sábado, a gente se vê, aqui na TV, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho